Se você é um verdadeiro fã de estratégia e jogos de tabuleiro, prepare-se para descobrir o que pode ser a melhor aquisição para suas partidas. Apresenta o jogo de tabuleiro 3x1, xadrez, dama e gamão, um conjunto completo, compacto e perfeito para levar a qualquer lugar. Você está pronto para levar sua experiência de jogo ao próximo nível com peças em madeira premium e um tabuleiro de luxo dobrável? Fique comigo até o final, porque vou te mostrar todos os detalhes que fazem desse conjunto uma escolha irresistível. Vamos começar pelo design. Esta maleta em madeira de 23,5 cm x 23,5 cm, quando aberta, oferece uma plataforma perfeita para três jogos clássicos, xadrez, dama e gamão. Além disso, o tabuleiro dobrável facilita o transporte e armazenamento, garantindo que suas peças fiquem sempre seguras graças ao seu fecho resistente. As peças de xadrez vêm em cores marrons e brancas, com um design minimalista e elegante, que mantém a sofisticação do jogo. Você terá tudo o que precisa para jogar, incluindo, dois reis, dois rainhas, quatro bispos, quatro torres, quatro cavalos e dezesseis peões. Agora, além do xadrez, o conjunto também traz 32 peças para dama e gamão. São 15 peças pretas e 15 brancas, além de dois mini dados, prontos para partidas emocionantes de gamão. O que faz desse jogo ainda mais incrível é sua portabilidade, o tabuleiro dobrável cabe facilmente em uma mochila, e as peças são armazenadas de forma prática e segura dentro da maleta. E para quem gosta de precisão nas jogadas, a base do tabuleiro conta com letras e números para facilitar a identificação de cada movimento no xadrez. Vamos falar sobre a experiência prática. O jogo de tabuleiro 3x1 foi desenvolvido para agradar tanto iniciantes quanto jogadores experientes. As peças em madeira proporcionam uma sensação agradável ao toque, tornando cada partida ainda mais envolvente. Seja para uma partida rápida de dama ou um longo confronto no xadrez, este conjunto oferece qualidade e estilo. E claro, não podemos esquecer o gamão, um clássico que exige estratégia e habilidade. Com este conjunto, você tem tudo o que precisa para se divertir por horas. Por que escolher o jogo de tabuleiro 3x1? Porque ele é compacto, portátil e super versátil. Com apenas 23,5 cm quando fechado, ele é fácil de transportar, ideal para viagens, piqueniques ou encontros com amigos. E o melhor, as peças ficam bem armazenadas na maleta, então você não precisa se preocupar com perda de peças durante o transporte. Seja para um ambiente casual ou uma partida mais séria, esse conjunto oferece durabilidade e elegância com suas peças em madeira e tabuleiro de alta qualidade. Quer garantir o seu jogo de tabuleiro 3x1 com xadrez, dama e gamão? O link para compra está aqui na descrição. E se você gostou desse review, não se esqueça de deixar o seu like, comentar o que achou, e se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo sobre jogos e estratégias. E ainda tem mais, entre nos nossos grupos de ofertas no WhatsApp e Telegram para garantir os melhores preços. Os links estão na descrição. Te vejo na próxima jogada.